Fala galera, aqui é o Diego HDM com mais um vídeo no canal pra vocês, e quero começar falando pra você se inscrever no canal, né galera? Se inscreve no canal aí, vamos já começar o vídeo pedindo as inscrições pra quem não é inscrito, se inscreve lá na minha página do Instagram, do Facebook, enfim, os links estão todos aí embaixo. Bora lá! E hoje eu quero conversar um pouquinho sobre esse lance do Super Saiyajin 4 SH Figuarts não sair nunca, isso tá me deixando maluco, vocês não tem noção, velho, vocês sabem, vocês acompanham o canal aí tem anos, e tem anos que eu peço por ele pra Bandai, já até conversei com os caras da Bandai pessoalmente na CCXP, pedi pra eles fazerem o Super Saiyajin 4, não se preocupem, eu fiz minha parte, e eles simplesmente não falam nada, velho. Então olha só, eu fiz um compilado aqui, de peças que existem do Super Saiyajin 4 produzidas pela Bandai, tá? Só Bandai, não tô incluindo Banpresto nem nada, Bandai, que é pra você ver como os caras podem soltar ele a hora que eles quiserem e não solta. Então ó, a gente teve o primeiro de todos que foi o Hybrid Action, né, que é esse primeirinho da esquerda aí, esse Goku Super Saiyajin 4 saiu há muitos anos atrás, e ele é bonitinho, só que ele é pequenininho, ele é menor que um SH Figuarts. Beleza, depois desse Hybrid Action, a gente teve uma estátua que foi o Figuarts 0X, que é aquele da outra extrema ponta aí da direita, né, uma estátua, mas é da linha Figuarts, da Bandai, só que estátua, tá? Ele é uma escala maior, vendeu pra caramba, é uma peça super cara hoje, até fiz o review pra vocês no canal dessa peça. Beleza, depois veio o Figure Rise Standard, que é aquele model kit, esse tá na escala do SH Figuarts, só que é feinho, coitado, né, a gente vê aí que ele parece um punk dos anos 80, com esse cabelo, aí eu não animei de pegar, sabe, eu já vi de perto, eu tive a oportunidade de pegar ele baratinho e, sabe, é feio. Mas enfim, é uma peça da Bandai. Agora, por último, eles anunciaram uma versão do Dragon Star, daquela linha secundária, né, que é um pouquinho mais barata, e esse Super Saiyan 4 que vocês estão vendo aí, esse Goku, ele vai ser uma peça bafe, né, você tem que fechar o Wave, 5 ou 6 peças, eu não lembro quem você tem que comprar, mas cada um vem com um pedaço do Goku Super Saiyan 4, você monta ele. Esse já é mais bonitinho, já é, né, entre aspas, possível deixar na coleção, mas enfim, a Bandai vem costurando pelas bordas, o Super Saiyan 4, e nada, cara, a gente já teve uns 3 protótipos da linha SH Figuarts, que é esse do meio aí, eu já vi ele na minha frente, cara, eu já peguei nele, na CCXP 2016, eu acho, eu não lembro, 2015, foi quando ele veio pra CCXP, né, o pessoal da Tamashii Brasil tava lá montando, eu consegui pegar um pouquinho nele, cara, eu senti o Super Saiyan 4 na minha mão, SH Figuarts, fiquei no sonho, falei, cara, vai sair esse Super Saiyan 4, não acredito, coisa linda da vida, não, tanto que você vê que esse molde dele aí é do antigo, né, da geração antiga, mas vai sair no molde da linha nova, da nova geração, com novas articulações e tal, eles não vão mandar um desse, né, mas mesmo que saísse esse, velho, nossa, eu tenho certeza que muita gente ia ficar feliz, até hater de Dragon Ball GT ia ficar feliz, cara, porque o Super Saiyan 4 é uma transformação linda, velho, pra mim é a transformação mais bonita do Goku, por mais que, né, não seja mais forte, teoricamente, nem canônica, mas eu não tô nem aí, eu sou fã da obra Dragon Ball, eu amo Dragon Ball, Z, GT, Super, os ovos, os filmes, então, eu quero esse Goku Super Saiyan 4 na minha coleção, eu sei que a Bandai tá assistindo esse vídeo, eu sei que tem gente que fala em português lá, que está assistindo esse vídeo, então, mais uma vez, eu tô pedindo pra Bandai, solta esse SH Figuarts, pelo amor de Deus, vai vender muito, tenho certeza que vai vender muito, e você pode ter certeza que o dia que eles anunciarem esse Super Saiyan 4, eu vou ser a pessoa mais feliz dessa linha, eu vou ficar maluco, tem que sair, velho, tem que sair, eles tão comendo pelas bordas, mas uma hora eles vão anunciar, é porque isso é venda certa, eles tão apostando agora nos personagens do Super e tal, né, porque ainda tá começando o Super, Super, o GT não, o GT por mais que tenha haters, mas também tem a galera que gosta, e tem a galera que gosta da transformação, então vai vender, é certo, então uma hora vai sair, tô passando esse vídeo mais pra galera não se preocupar tanto, eu também, né, eu sou muito ansioso, eu quero muito entrar na coleção, mas eu sei que vai sair, é questão de tempo, beleza, galera, e aí, o que vocês acham do Super Saiyan 4, vocês gostam da transformação? Esquece o Dragon Ball GT, esquece o haterismo gratuito, vamos falar do Super Saiyan 4, a transformação, vocês gostam? Ou não gostam, não tá nem aí, não quer o boneco e dane-se, não, eu gosto, eu quero, quem gosta, diz aí, vamos ver, a Bandai vai ler o que vocês tão escrevendo, tá, então se você realmente quer o Super Saiyan 4, deixa nos comentários aí, eu quero, pode lançar, coisa assim, entendeu? Então é isso galera, fico por aqui, espero que vocês tenham gostado de ver esse compilado de lançamentos do Super Saiyan 4 pela Bandai, e se você tem algum desses 4 aí, né, não vou considerar o SH ainda, se você tem algum deles, deixa aí no comentário o que você acha da peça, beleza? Então é isso, fico por aqui, um grande abraço a todos, se você não é inscrito no canal, se inscreve, vambora, falou, um abraço galera, fui! e aí e aí e aí e aí e aí